Pra Deus não interessa do buraco de onde ele te tirou, importa o que ele vai fazer da sua vida e ele pode fazer uma bomba da sua existência. Se você tá passando alguma dificuldade, é porque Deus confia em você. Nem todas as orações serão respondidas, nem todos os milagres pedidos acontecerão. E tem gente que depois de um luto, demora 5, 10 anos pra ser restaurado. É assim que a gente perde o temor de Deus. Fiz uma vez, não morri. Você vai gerar, vai ter novos sonhos no meio das lutas. Porque hoje você canta pra Jesus, mas também canta. Você caminha com Jesus, mas também caminha. Eu tô pregando o evangelho quando eu vou buscar pão no mercadinho da minha rua. E a moça me dá o troco com 25 centavos a mais. E eu volto lá e digo, filha, isso aqui não me pertence. Eu tô pregando ali. Eu conheço gente que escapou de tiro, de bala. Eu conheço gente que escapou de facada. Eu não conheço uma pessoa que escapou de amor.